O Internacional pode estar indo de novo para a Europa? Calma que no vídeo de hoje eu vou te explicar porque que depois de mais um vexame nesta temporada, o primeiro tinha sido contra o Caxias e pós-jogo do Caxias o presidente viaja para a Europa e agora, depois de mais um vexame, agora no Clássico Oriental, agora no jogo mais importante, contra o primeiro jogo mais importante da temporada, será que o Inter pode voltar à Europa para trazer novos reforços? É, no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre isso e, além disso, vou te falar sobre Matheus Dias e a possibilidade de ele se tornar titular dentro do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações do Colorado, roda a vinheta! Bom dia, colorados! Sejam muito bem-vindos! E no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre o Internacional. Mas só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então começar aqui com as informações do Internacional no dia de hoje, e aqui nesta terça-feira pela manhã o Internacional se reapresenta no CT Parque Gigante e começa agora a sua preparação para a última rodada do Campeonato Caúcho, jogo que acontece no próximo dia 11 de março contra o Esportivo, jogo que não vale absolutamente nada para o Internacional, porque mesmo com a vitória o Inter não sai da segunda colocação. Caso o Inter perca esse jogo, sim, existe a possibilidade do Inter cair para o terceiro colocado, mas isso não vai influenciar no adversário que o Inter vai pegar, vai continuar sendo o segundo colocado, não tem chance também, por exemplo, do Inter virar um quarto colocado e, por exemplo, o Caxias passar na frente do Internacional. Pelo menos, não é a tendência. E como o Esportivo é um time que já está rebaixado, a tendência é que o Inter vença esse jogo sem dificuldades, pelo menos é isso que a gente espera. Mas para esse jogo, o técnico Mano Menezes, principalmente depois da derrota para o Grêmio, deve fazer algumas alterações. Primeiro que não devemos ter o Pedro Henrique, que está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, e, além disso, o próprio Mano Menezes também tomou o terceiro cartão amarelo e está de fora desse jogo contra o Esportivo. Com isso, a tendência é que o Luiz Adriano seja o titular e o Pedro Henrique vai ser o suspenso. Ou seja, já temos uma primeira alteração. A segunda possibilidade também vai ser, que eu vou falar logo mais, sobre o Matheus Dias. E a outra, a possibilidade de John começar como novo goleiro do Internacional, o primeiro jogo de John, já na 11ª rodada do Campeonato Caúcha. Esperava que o John deveria ter recebido mais oportunidades, porque realmente é um goleiro que, na minha visão, é melhor que o Kehler. É um jogador mais pronto, com mais experiência, é um jogador de final de Libertadores e que acho que pode, neste momento, agregar mais ao Internacional, tá bom? O que eu quero falar para ti, neste momento, mais sobre essa mudança que pode ocorrer contra o Esportivo? Bom, primeiramente, eu quero te explicar exatamente sobre o Matheus Dias, que é um primeiro volante de 19 anos. Para mim, a grande promessa no momento do Internacional. É aquele grande jogador que, neste momento, eu espero que possa trazer uma melhora técnica neste meio do Internacional que está muito ruim, principalmente o primeiro volante. Hoje, o Inter não tem um primeiro volante confiável. Tem e é o Gabriel, mas está machucado, está voltando de lesão. Ainda não, a gente não sabe como é que ele vai retornar. O Arangues não é um primeiro volante. O Johnny não é um primeiro volante. Além disso, o Matheus Dias é o único primeiro volante que realmente a gente tem nesse momento. E, com isso, o Inter precisa ir ao mercado, e eu vou falar logo mais sobre isso, mas, por enquanto, o Matheus Dias tem que ser colocado como titular. Inclusive, a tendência é que ele atue como titular. Entre os três volantes que a gente tem, Johnny Baralhas e o Dias, o Dias, sem dúvidas, hoje é o melhor jogador que o Inter tem, além de ser o cara mais valorizado. A gente sabe que o Johnny segue sendo colocado, porque ele está ganhando espaço com o Vitrine, para, na metade do ano, o Inter vender ele para o Real Betis. Isso eu já sei. Assim como o Maurício está jogando para receber uma vitrine, para ser vendido na temporada para o Real Betis, para o Brighton, para qualquer outro, para o Red Bull Bragantino, eu já sei disso. O que, nesse momento, tem que ser cogitado é que o Inter não precisa pensar só em vitrine, tem que pensar também no resultado desportivo. Está certo, contra o esportivo, quer botar o Maurício, quer botar o Johnny para dar vitrine? Maravilha! Mas tem que testar também o Matheus Dias, que também é um jogador que vai render muitos milhões ao Internacional nesse futuro muito próximo. Além disso, eu quero explicar para vocês exatamente o título desse vídeo, que é a possibilidade do Inter voltar a ir à Europa. Por que o Inter voltaria à Europa? Primeiro que a janela de transferências está aberta. O sorteio da Comebol Libertadores, inclusive, foi postergado do dia 22 de março para o dia 27 de março. Ou seja, a gente só vai saber o time que o Inter vai enfrentar, a fase de grupos que o Inter vai jogar, qual grupo do Inter, quase no final da janela de transferências. E aí é a direção que não espera o sorteio para começar depois a se mexer. Existe a possibilidade do Inter cair num grupo da morte dentro da Libertadores. E essa possibilidade, ela não é pequena. É uma possibilidade grande, já que o Inter não está no pote 1 e está no pote 2. Com isso, o Inter no pote 1 pode, certamente, vai pegar um time difícil. Pode pegar um Boca, pode pegar um River. Pode pegar times complicados. No pote 3 até tudo bem, não vai pegar nada difícil. Mas no pote 4 tem Atlético Mineiro, tem Fortaleza. E aí são times chatos também. Então o Inter não precisa esperar até o dia 27 de março para ver que caiu num grupo da morte e aí tem ali uma semana para trazer jogadores. Não dá. Tem que começar já desde agora, porque o Inter, hoje, dia 7 de março, o Inter tem basicamente 27 dias para poder contratar novos jogadores. E a informação que se tem é que o Inter deve voltar à Europa por dois motivos. Primeiro, para tentar uma liberação imediata do Aranques. E o segundo, para tentar trazer um volante e também um meio armador para ser reserva do Lampatric. Isso se esses dois jogadores já não chegarem nesse meio tempo. A direção estava escolhendo o mercado atrás de atletas, um volante para ser o Camisa 5, já que o Coelho de Auro nesse momento é muito difícil. E um meio armador para ser reserva do Lampatric, que aí pode ser uma série de nomes que eu já venho falando desde a semana passada para ti. O certo é que depois de mais uma crise dentro do Internacional, a primeira foi contra o Caxias. A segunda, o Inter deve tentar solucionar esse problema com a vinda de mais reforços. Mas uma coisa que precisa ficar muito nítida e que muitos têm falando, o técnico Mano Menezes. Ele precisa melhorar o time. Não adianta mais ter aquelas soluções básicas que usou no ano passado, aquela solução mágica que funcionou o time. A partir de agora, ele precisa colocar os melhores jogadores. Se o Matheus Dias é melhor que o Johnny, coloca o Matheus Dias. Se o John é melhor que o Kehler, coloca o John. Bom, se o Luiz Adriano, Wanderson e Pedro Henrique têm que ser colocados juntos, coloquem os três juntos. Ah, não vou ter banco de reservas. Bom, pede para a direção e pede para lá trazer um banco de reservas. Porque dinheiro no Inter hoje não é mais o problema. O Inter vende bons anos financeiros, no quesito financeiro, não dá para reclamar essa direção, mas precisa reclamar o fato de eles serem muito mão de vacas. E não adianta ter só superáfit, superáfit, superáfit e não gastar. E volto a dizer, é ano eleitoral. Perder o Campeonato Caúcho, essa direção não se elege. E olha, se ganhar o Campeonato Caúcho, já é difícil uma reeleição. Pensar sem ganhar o Campeonato Caúcho, aí é quase descartar essa possibilidade de eles conseguirem uma reeleição, só se eles ganharem uma Libertadores. Assim, ó, duvido muito que o Inter consiga desse futebol que está atuando hoje. Duvido o Inter ganhar, por exemplo, algum título expressivo nesta temporada, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, te inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Volto logo mais com novas informações. Não esquece, primeiro link na descrição. Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que até melhora na performance entre quatro paredes. Volto logo mais com novas informações. Grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.